Música 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 Amém a tomar weekend e as o fô que é o pôni game. Enso, é timi, ele é tia, ele é breu com Chelsea. Na pipiá, enso, é timi, é fome, porque as o fô coaching issue, é se update, é né reporter, é né se can, é né, é né se Hamza, é is a forma, me foda, é né ma clube, é comércio, é santi coroco, é né also, RTU. Me pacho a bó, as o fô que pein, trai né, em fô mu, Diltes, emra, sen, é o komoditi, é no, é si, a kwa, kwe, as o fô que é né no, é timi, é riana, somu, nyenwe, trai né, emfa, Diltes, emfa, mre, on, gwa, Disco TV, on YouTube. Odi, eni, sobe, like, oube, subscribe, ou, na, wa, se, eni, em, data, e fa, continental, club masters, glorious, akrasu, fô, gu, die, mimi, na, ayo, gwa, Disco TV, on YouTube. Yen, se, emana, se, esse, yes, as, ya, di, a, yens, tati, emfa, mfre, as o fô, kakache, me, pacho, on, mse, has o fô, e, jomu, koti, kwa, inda, da, da, papano, en, so, e, timi, e, free, club, unu, e, ko, se, sing, has o fô, epi, koti, na, di, en, se, eni, se, abran, te, fran, hamza, muhammed, en, has o fô, eni, edine, jis, omu, pesa, mainu, omu, na, me, joma, en, fama, continental, club masters, glorious, akrasu, fô, omu, epi, koti, senu, omu, epi, president, man, martini, os, gu, man, fô, ma, kumasya, santi, kodoko, en, afi, has o fô, alti, umed, fô, danon, omu, na, eme, ya, joma, en, fama, klaba, en, na, di, eti, en, se, hamza, muhammed, eni, obesi, e, u, yuka, onu, e, tu, asu, aya, ni, ema, 1, 2, 1, 2, anu, mwako, koti, nko, aswa, ukra, lansi, si, e, so, be, timi, ya, pe, fazu, vô, kwa, jomano, en, so, eti, mi, aye, na, di, e, ba, en, se, mpain, fô, eni, neti, mkomo, pia, osu, amu, dini, na, en, so, eti, mi, aye, na, di, eti, anis, sa, oma, sende, kontrat, form, ama, pupano, eti, mi, ashe, mu, ashe, mu, aajia, tum, se, jomano, u, be, timia, fe, last week, numu, ho, en, pain, fô, ya, zesa, wai, wa, ajwe, nsa, wajia, tum, dia, y, nchua, print, take it, ma, na, for free, u, uk, ne, fwen, bp, en, so, e, wo, my, gana, mu, na, management, en, so, arrenji, meti, eshi, ahem, e, wo, kutoka, international portal, ha, mo, kwa, chen, tuesday, no, mo, ha, mo, kwa, chen, hamza, muhamed, oma, chen, 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 abranche, na, nyari, se, ono, en, so, timi, touch it, down, na, diet, en, so, ma, fri, hamza, fri, na, fri, na, abranche, no, en, timi, mpk, has, u, fô, kompanye, fo, Então vamos para nós, o pessoal da ONU, o pessoal que eu fiz, eu vou fazer de novo. Seu dia, o pessoal da ONU, nosso dia 5 de novembro de 1980, o pessoal que eu fiz foi um futebol guanian profissional de Portugal e o metforça, eu e o PT-RT e o Reitamaloo de United, eu estava com a fazer um futebol na elite, eu estava com a ter muito presente em 2002, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capitão Edema Blaster Squadron Umo sukovo FIFA He Under-17 Championship in 1997 Nhá se mketu akra Na okúchi hewa divi xin Wensai denou hewa e tamali ba ntie ene nos w Emzu W领 yuka wakwa tu asua ennya Semketu akrobi ene mine posisi Woye emmedford Enano wapo wapo came face Wapo ALTU 7E The Campe Wapo New Zealand team Hewa hopo wapo wapo team Has to fuck him face em 2011 no ano de bobo nina ensu a tini banal ea 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 simgato a grante hamza ea am ramet ea as o fulgum pain for a train sema pano eba ba no abeo juma eri ama club no na de encerca e so room after so leave o free in new zealand no on also called trias eo renin room o hotel Então, eu não me conheço, eu não me conheço, eu não 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 conheço e não clara sese a kakrevi nese encomo eu e nese maino emra e nese a se e nini DSC e nini emreportou e o mainkan emu metuas e me juma no e nye fane mumpain vossu a mga frena 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 e nini empeke kwan we e reporta e nini a dituja e o juma di enusua e a tuninim kwa Disco TV on YouTube e nini abdita e fa continental club masters glorious across the field conneti e nini naibitimi ayongwa juma e diamão e nini e taminim e ane e tam meu erami bija e timi ayo fane e ele timim non e becuni head of o mugeyma e timi abaso e wa crossport stadium o mone e e breakum Chelsea e na e timi di arren tam e di mtwi kakye gate fee no e 20 40 60 1800 e di edge e oo gate e niti war um o encampatel mo ube timi a ko non wako reke e nibi e timi ayo fane e nyasem iketu ou Crab dont forget sub and like open suscribo Na ua share any update For Continental Clubmasters Glorious across the world Minyina eyo Godisco TV On Youtube Seye gusom epe msuko Yau subscribers eno moboa juma pa A enya se mgetu 100 and 902 E na enya 900 subscribers Moboa juma Erema Godisco TV Minyina mse nyangopom Epe gusom e shiramo Muamoyese juma ninyina Na moose share diya maya Nyangopom Onishiramo Non kamo Minyina si yakalo ibi siang